Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu True Spin Alley Up Top Acid. Para quem acompanha o canal sabe que na sexta-feira passada eu dei o vídeo de dica de manobra nesse mesmo lugar, com essa mesma roupa, nesse mesmo dia que eu estou gravando, no mesmo dia, o Alley Up S de Soul. E o Alley Up S de Soul, relembrando eu dei a dica para vocês, tem que jogar todo o giro e apresentar o Acid, o True Spin Alley Up Top Acid, é a mesma ideia, você só vai ter que quebrar alguns gelos. O primeiro que que é? Você vai ter que entender se você consegue pular de 180 para cima do caixote, porque você vai dar o giro completo, o giro completo para cima do caixote. Vai perto, olha, e fala, mano, será que eu consigo? Oh, eu chego, cara. Você fala, cara, eu chego em cima do caixote. E aí, lembra lá que eu falei de todos no Top Est, no Alley Up S da semana passada, apresentar o Est, no True Spin Alley Up Top Est, é a mesma coisa. Você vai ter que pular, nem muito para cima e nem muito para fora, vai ter que pular e apresentar esse pé de este. Cara, esse pé de este tem que encaixar, ele é um imprescindível, porque se esse pé do de trás passar, passar, você vai, esse vai ficar e esse você vai sentar no teu pé. Se esse ficar aqui e o pé de ficha assim, ó, desencaixar para cá, o seu pé vai ficar aqui, esse pé vai estar aqui. O máximo que você vai fazer? Sentar no caixote. Então, você tem que pensar, é, bem esdrúxulo, bem feio no True Spin Alley Up Top Est. Você tem que pensar assim, ó, eu vou jogar todo o giro, eu vou jogar todo o giro e vou apresentar o Est. E aí, é aguardar. Então, você vai rente, rente, joga todo o giro e apresenta esse pé de Est. Pensa assim, ó, Est vai ficar esse pé. E aí, você vai pegando a manha desse pé de Top Side. Uma coisa, antes de você pensar em pular, é, eu expliquei para vocês, que vocês tem que pular em cima de 180 para ver se vocês chegam no caixote. E também não é nem só para ver se chega, já para acostumar seu corpo com todo o giro. Uma coisa que vocês tem que entender, é que quando você pula no True Spin All Up Est, o seu corpo não fica nem aqui e nem lá. Ele fica em cima, em cima, nem para fora e nem para dentro, entendeu? Vamos tentar encaixar aqui, um True Spin Top Est, ó, vou jogar todo o giro, todo o giro e apresentar o Est. Ó, esse pé de trás aqui falhou, esse pé de Est bateu, me safou. Então, você vai nesse passo a passo, você tem que jogar todo o giro, apresentar esse pé de Est. Jogar todo o giro e apresentar esse pé de Est. Vamos lá, encaixar de novo. Joga todo o giro e apresenta o pé de Est. Ó, de novo, o meu pé de trás não encaixou. E vocês viram o que aconteceu, já que eu joguei todo o giro e apresentei o pé de Est certinho, pensei nesse pé, porque você pensa nos dois pés, você apoia nos dois pés, não me aconteceu nada. Por que que eu falo de jogar todo o giro? Imagina você dar um True Spin Top Est, um True Spin Top Est, não joga todo o giro e fica assim. Quando esse não encaixa, você voa de frente, você decola de frente. Então, para você falhar bem o True Spin Top Est, você tem que jogar todo o giro. Todo o giro. Ficou mais ou menos o encaixe, porque aqui está tudo enferrujado, não costumo andar nessa quina, mas deu para vocês terem uma ideia. Então, pratica várias vezes encaixar, várias vezes. Aí vai um pouco mais rápido. Cara, vocês viram de novo. Eu errei e eu apresentei o pé de Est e joguei todo o giro. Não me aconteceu nada. E vocês estão vendo? Eu sou um patinador profissional. Patino há mais de 20 anos. Eu falho, eu erro. Você vai errar muitas vezes o True Spin Top Est. Você só não pode deixar de tentar e fazer ele. Vou jogar todo o giro e apresentar o Est. Cara, eu já errei três vezes. Três vezes. Imagina, você pode errar quantas vezes for. Só vamos fazer. Vamos fazer este True Spin Alley Up Top Est. True Spin Alley Up Top Est. Confira um na mini ramp e um no caixote em slow para você ver todo o movimento, como eu jogo o giro completo e apresento o pé de Est. E é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma como eu gosto de fazer para vocês. Gostou? Curta, compartilha para os amigos. Vamos expandir mais e mais a cultura do patins street. E não deixe de usar o seu cupom de 5% ZAMBA na golroller.com.br Qualquer dúvida sobre o patins, chama a gente lá na Gol Roller pelo WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau.